Música Olá, muito boa tarde, está começando o nosso programa Dicas da Rafinha nessa quarta-feira E hoje é dia do quadro Vida de Blogueira, que vocês gostam tanto A gente tem recebido muitos e-mails pedindo para trazer um monte de gente aqui no quadro Mas a gente está tentando organizar isso, né, Má? Exatamente, porque além dos pedidos, né, a gente tem algumas pessoas que a gente gostaria muito de trazer para vocês Então a gente vai intercalando A gente tenta mesclar isso, né, os pedidos do pessoal com algumas pessoas que a gente conhece Que acha legal passar um trabalho para vocês E está dando certo, né, essa misturinha Mas podem continuar mandando, que a gente está de olho em tudo, né Inclusive, estou adorando que vocês estão comentando lá no Instagram do programa Quem ainda não segue é o programa Dicas da Rafinha com PH Já segue lá, que a gente sempre fala quem vai vir, quem são os convidados Tem fotos de bastidores, então é bem legal Segue lá E hoje, Má, quem você trouxe para a gente aqui no quadro? Hoje eu trouxe uma amiga babadeira que eu conheci há pouquíssimo tempo Não conheci o trabalho dela ainda A Camila Gaio Oi, gente, isso é bom? Ai, obrigada pelo convite, eu amei Por sinal, eu fiquei conversando com a Cá aqui nos bastidores E eu super me identifiquei com ela, gente Vocês não estão entendendo, a gente tem muitas coisas em comum Mas hoje vocês vão saber tudo sobre o trabalho dela É uma pessoa fácil de se identificar, né? Porque eu já virei amiga assim, tipo de cara Não, rolou papo aqui, a gente já rolou Já trocou figurinha, já está tudo em casa Verdade, eu tenho certeza que vocês aí em casa também vão se identificar muito com os projetos dela Cá, primeiro eu queria assim que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa Você é youtuber, né? Hoje Você é jornalista, né? É igual eu, eu falo sempre Eu sou jornalista que tem um canal no YouTube, né? Exatamente, eu sou jornalista e tenho um canal no YouTube Então assim, eu tenho uma formação tradicional de jornalismo Eu fiz faculdade, eu tinha super intenção de trabalhar com jornalismo de moda Então fui fazer pós-graduação fora em moda, com jornalismo E tinha, a gente estava conversando antes do programa começar, né? Fica para o pessoal de casa um pouquinho da sua trajetória, assim, rapidamente Rapidamente, gente, que eu falo bem pouco, tá? Mas a gente tem isso, inclusive, em comum, viu? O seguinte, basicamente foi o seguinte Eu fiz jornalismo, eu sou de Salvador, né? Eu moro aqui em São Paulo há alguns anos, mas eu sou baiana E eu fiz jornalismo em Salvador Quando eu terminei, eu queria muito me especializar em moda E eu fui para Milão fazer uma pós-graduação no Instituto Europeu de Design Será que a pessoa é chique, né, gente? O nível está elevado, né, Márcia? O nível está elevado Aí fui lá, menina, peguei um frio danado Virei picolé de baiana Peguei a maior fria dos últimos anos E estudei seis meses, o que eles chamam de fashion editor Que é um jornalismo de moda Que lá na Gringa é bem diferente do que a gente faz no Brasil Mas tudo bem, foi ótimo para entrar mais em contato com a moda Para dar um peso para o currículo Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei em uma revista local em Salvador E logo depois eu vim para São Paulo trabalhar na assessoria de imprensa da MAC Cosmetics Ai, que ruim, gente! Eu nem gosto! Rolou a bala aqui, entendeu? É um assunto que você não está familiarizada Um assunto que você não gosta muito de ver Nem é a minha marca preferida da vida, não, relaxa Rolumbac, assim, ela falou isso Eu fiquei petrificada Pode voltar, agora a gente já absorvia a informação Então, e aí o que que aconteceu? Eu fui fazer... Na verdade foi assim, a MAC estava chegando no Nordeste Eles iam abrir a primeira loja no Nordeste E era em Salvador E a maquiadora senhor da MAC, a Fabiana Gomes Ela foi para Salvador para dar entrevista para os jornalistas Sobre a chegada da MAC no Nordeste Não é, eu fui entrevistar ela e aquele bate-papo, aquela empolgação A Fabi também é uma pessoa muito alta de estrada Eu conheço a Fabi também, ela é demais Ela é incrível, ela é incrível Ela é sensacional E daí a gente conversa, vai, conversa, vem Eu falei, ah, eu tenho uma vontade de trabalhar em São Paulo Com moda, com beleza E ela falou assim, menina, é o seguinte Tem uma vaga para você lá na assessoria de imprensa Olá E aí eu falei, como é? Ela, é, não, vai lá em São Paulo, vai conversar E aí eu sou meio assim de me jogar mesmo E você morava até o Salvador? Morava em Salvador Tinha um namorado, que é meu marido hoje A gente já namorava lá em Salvador E eu falei, ó, tô indo lá fazer entrevista para ver E minha mãe, não, você acabou de chegar Tipo, realmente, eu tinha acabado de chegar De morar seis meses fora E eu falei, não, eu vou, eu vou, fiquei louca E vim fazer entrevista em São Paulo E foi ótimo, super rolou E eu trabalhei na assessoria de imprensa Cuidando da máquina, da Clinique E... Gente, tá rolando um abalo forte aqui E no final, mais para o final Eu cuidava da Burberry Eu fazia a assessoria da Burberry aqui no Brasil Quando a Burberry voltou Vamos se retirar agora, Marcia? Ela adora Só que a gente vai pela dente Não, só que a gente vai falar aqui Para todo mundo saber O que é realmente o trampo Inclusive De trabalhar com moda Inclusive, a gente estava conversando exatamente isso Exatamente, é Falei para ela que assim Uma das ideias principais desse quadro Que a gente sempre fala aqui É mostrar a realidade Porque a reação que as pessoas têm Quando a gente fala Que trabalha numa grande revista de moda Ou numa assessoria de imprensa de uma marca top Igual a Camila falou aqui A reação das pessoas é exatamente a que eu tive Que é tipo Nossa, você trabalha lá E muitas vezes, quase sempre 99% das vezes Não é nada disso que vocês pensam, né? Então... É, porque o luxo que a gente vê É só a ponta do iceberg Né? Aquela brincadeira que a gente faz Embaixo do mar, minha filha Tá todo o trabalho O esforço A correria O estresse Situações de trabalho comuns A qualquer tipo de trabalho Se você é médico, advogado Você vai ter estresse Você vai ter relatório para entregar Você vai ter chefe Você vai ter... Então é uma coisa que assim Claro Não é a mesma coisa Eu tenho um amigo que ele fala assim Ah, eu trabalho na Tiffany E o... Né? E um amigo dele falava assim Não, mas eu faço cirurgia de cabeça e pescoço Ele falava Não me vi Qual coisa feia que eu não quero Eu trabalho com diamantes Caixas azuis Coisas bonitas Não quero ver esse negócio de sangue Realmente, tem uma coisa da gente falar Ah, tudo bem Eu fui lá, vi um desfile Tive que escrever uma matéria relacionada à moda Mas na verdade é que tem muito estresse Muita gente difícil de trabalhar Muita gente que tem o reino... Acha, né? Porque nem que tem Acha que tem o reino a barriga E geralmente são as que não tem Nem motivo para isso Nada É verdade E as pessoas mais simples Quando você vai conversar São as pessoas que na verdade Tem mais conteúdo São as pessoas que vão te ajudar Vão te passar mais informação de moda É uma coisa meio... É um ambiente um pouco Você tem que ter um pouco de pé no chão Eu acho Para não sair e ficar Ai, deslumbrado Tipo, ó Não, gente É um trabalho como outro qualquer Você tem que se esforçar Você tem que estudar Que é uma coisa que eu acho que Até hoje em moda Em beleza Tem um pouco das pessoas acharem Ah, eu gosto muito Eu tenho um bom gosto Ótimo que você tenha um bom gosto Já é meio caminho andado Mas você precisa estudar Você precisa saber do que você está falando Verdade Você precisa ter propriedade naquilo Você vai dar uma dica De uma coisa que você não sabe Então é meio complicado E daí você saiu da parte de assessoria E foi trabalhar Eu fui trabalhar na Editora Abril Eu fui trabalhar lá E num site que não existe mais Chamava Moda Spot Era um site de notícias quentes de moda Depois, a gente estava conversando sobre isso Lá no Abril a gente acontece um pouco de mudança mesmo Porque a Abril vai se reestruturando E eles passam você para um cargo Passam você para outro E daí você passou por um monte de revista Que por um lado é excelente Porque você aprende a lidar com pessoas diferentes Você escreve sobre coisas diferentes Mas você tem que se adaptar constantemente Porque a gente estava falando Sexta-feira você trabalhava num lugar Você passou o fim de semana Aí chegava a segunda Não era mais nada daquilo Aí a pessoa falou assim Então você, agora você trabalha na L Aí eu disse Ah, a L? Ah, tá bom Onde eu sinto? Então é meio louco Mas por outro lado foi muito positivo Então assim, eu cobri moda no site da Boa Forma Eu fiz muito tempo o site da Manequim Quando o site da Manequim ainda fazia parte do grupo Abril Que agora saiu do editor Abril Então eu fazia o site da Manequim E eu trabalhei no M de Mulher Que é um portal que eu adoro Adoro as pessoas de lá São pessoas maravilhosas E mais pro final eu fui cuidar do site da L Eu era editora do site da L Eu saí em Abril de lá E aí eu tô super me dedicando aos vídeos Me dedicando ao meu canal no YouTube E você saiu dessa parte de jornalismo de moda Assim, pra se dedicar ao YouTube, né? Exatamente Como é que foi assim essa transição? Quando que você decidiu? Por que você decidiu assim Essa mudança que é drástica assim, né? Agora você é sua chefe, né? É Melhor parte Geralmente a gente fala pras pessoas que vão iniciar com o canal no YouTube E largando aos poucos do outro trabalho Você fez isso? Eu fiz isso Isso é uma dica excelente, eu acho Porque o que que acontece? Eu tenho o canal há um ano Não é que eu fiz o canal em um mês Ai, gente Vou largar tudo, né? Eu fiz o canal em Abril do ano passado Então o canal completou um ano em Abril desse ano Eu ia fazendo aos poucos Mas a verdade é que começou a chegar um ponto Que eu realmente não tinha tempo pra fazer as duas coisas Porque sendo editora do site Você trabalha sábado, domingo, feriado Você tem plantão Você tem que... Feriado, o que que é isso? Feriado, o que que é isso? Feriado, o que é isso? De passar do cabelo, né? Quem sabe o que é, né? Então, é realmente assim No começo eu gravava nos fins de semana Trabalhava de segunda a sexta Gravava no fim de semana Mas foi realmente um ano muito complicado Mas foi muito importante eu ter feito isso Em paralelo Porque eu já tinha... É diferente de você largar uma coisa Do noite pro dia Primeiro que tem a parte financeira Porque você não vai começar a ganhar janeiro Do noite pro dia Né? Não é assim Eu acho que essa parte é o detalhe principal Nesse caso Que todo mundo vê, né? E quem tá de fora Quem tá em casa É... Tem aquela visão de Ah, youtuber Dá flama Dinheiro Dá tudo, né? Você me conta então De... Me conta, pego E realmente Pra você chegar nesse... Nesse ponto, né? Você tem que trabalhar muito Você tem que construir ali mesmo É um trabalho de formiguinha, né? Ter uma grana fixa Que vai cair na sua conta todo mês Por um outro trabalho É essencial Eu concordo Tanto que eu ainda faço Algumas matérias de moda Eu ainda faço Como freelancer Eu tenho muito contato Com as pessoas da Abril Eu tenho contato com outras editoras Então as pessoas me passam Ah, eu tenho uma matéria aqui De seis páginas Um especial de laser Vou lá, faço Agora eu tô fazendo Um de nutracêuticos Então... E eu consigo ajeitar O meu dia De modo que Eu faço uma parte das matérias Uma parte Eu me dedico ao canal Eu consigo gravar vídeo Mas eu não tinha Essa flexibilidade De horários da semana De assim Ah, vamos gravar No meio da semana Eu não consigo Porque eu não tinha Como sair da redação E até porque Era meio imprevisível O povo liga do nada Você tem que atender Senão toma bronca Tem que ser igual médica É, a gente tava conversando assim Só falta o salário do médico Liga só cinco horas da manhã Pega o telefone aí Que você tem que atender Porque Ah, meu Deus Fulano, saio da praga Tem que estar Sempre disponível Sempre disponível Essa é a questão hoje Do jornalista Mesmo quem faz revista Precisa estar sempre O pessoal tem aquela visão De que a revista Não é aquela coisa diária Mas não é bem assim Hoje em dia tem site Hoje em dia É bem diferente Tem as redes sociais Que você tem que atualizar E a equipe da revista Ela tá cada vez mais Integrada no online Não existe mais O tipo Eu faço só o papel Você faz aí o digital Existe uma Cada vez mais É uma tendência Na verdade Existem empresas Que já são completamente assim Então você faz a matéria da revista Já pensando O que daquilo ali vai pro digital Olha, eu fiz uma matéria Sobre laser E tem um box Tem uma parte aqui Que são tratamentos complementares ao laser Eu acho que isso aqui pode ir pro site Você já vê ali daquela matéria O que que O que consegue Tá mais adequado Pra aquela Pra aquela Pra aquela plataforma É E melhor ainda Às vezes você Você é da revista Mas você pensa coisa Que vai só pro digital Isso é o mais O mais correto Digamos assim É que nem sempre acontece Porque tá todo mundo Realmente muito sobrecarregado Na revista Mas por exemplo Eu vou entrevistar alguém E eu chego lá E não rende tanto Não é uma matéria Que tem peso pra ir pra revista Eu já volto pra redação Escrevo Passo pra editora do site Esse é o processo natural Que a gente tá combiando Nas redações de revista É uma É uma É uma conjunção Dos dois fatores Então é muito trabalho Realmente Conta uma coisa pra gente O pessoal de casa Que tá assistindo Você falou bastante De redação de revista de moda Então quer dizer Que não é igual O Diabo Veste Prada Não Ai gente Todo mundo fala Eu quero fazer moda Porque eu adoro O Diabo Veste Prada Eu vou trabalhar Sua merenda Um dia você tá Todo doido E um dia te chama E bota você Com uma bota de choneta Aqui Não né gente Claro que não É muito esforço É muito trabalho Na verdade Tem uma dedicação 100% Daquele tema Realmente As pessoas que amam Aquilo A gente tava até Conversando sobre isso As pessoas costumam Amar muito uma coisa E elas se dedicam Full time Aquilo Mas O que a gente vê Na rede social O que a gente vê Da pessoa mostrando Porque tem isso também Realmente Faz sentido A pessoa não vai botar Lá no Instagram Olha como eu estou Acabada hoje Não é o normal O normal é do tipo Eu aqui fina Assistindo na primeira Filha do desfile Mas até pra você assistir Na primeira filha do desfile Você vai ralar muito É uma coisa que as pessoas Às vezes não tem noção Eu passei muitas temporadas Do São Paulo Fashion Week Indo lá Sem nem pisar na sala do desfile Trabalhando na sala de imprensa Correndo pra um lado e pro outro Entendeu? Entrevistando o dia Ficando quatro horas Um backstage em pé Pra poder Um certo estilista Falar, ai acho que eu mudei de ideia Não vou te dar entrevista E sair andando Te deixar assim Entendeu? A gente estava falando No programa passado Sobre isso A gente estava contando Tudo que a gente já fez Com o programa Enfim E do backstage Vocês estavam falando E da sala de imprensa No último dia Acabou Essa é Copa do mundo Acabou Não gente Realmente E assim O problema A questão que eu acho É assim Quem trabalha com isso Está lá diariamente Cobrindo Você tem que estar De segunda a sexta Impecável Bem vestida Com a maquiagem em dia E você tem que render Aqueles cinco dias Mais do que você rende O resto do período Do semestre Porque você tem que fazer Um monte de matéria Você tem que entrevistar Um monte de gente Você tem que O Instagram É assim É uma coisa de Tradicionalmente Uma revista de moda Ela publica Uns 15 posts por dia Vamos supor No Instagram De notícias quentes por dia Nesse período Do São Paulo Fuxim Passa pra 30 Passa pra 40 O trabalho dobra É triplica Então assim Você tem que tirar a foto Editar a legenda Publicar ali Entrar em contato Com outras pessoas É um estresse muito grande E as equipes Estão cada vez menores Isso é uma realidade Do jornalismo O jornalismo Ele está trabalhando Antigamente existia O palteiro Que era o cara Que passava a palta Existia uma pessoa Que ia ficar ali Só fazendo Não existe mais isso Em online É você faz a foto Você dá uma tratadinha Ali no celular Você posta Mas não é só online não Eu trabalhava no jornal E a mesma coisa Às vezes você que tinha que tirar a foto Eu filmava Editava Entrevistava Escrevia Fazia tudo Vocês ainda lavavam o carro Da redação É Porque o pessoal acha Que a gente fica assim Hum gostei Cada um faz uma coisinha Depois você senta Tomou uma peça de shampoo E escreve O look foi lindo Não gente Não é isso Tem uma relação muito grande Que eu acho que a própria indústria Finge que não tem Sabe Tem uma glamorização do trabalho Que a gente vê Por exemplo Você é médico A pessoa vê que tem plantão Tem estresse A minha amiga que é advogada Ela sempre fala Mas eu fico vendo gente Que perdeu o dedo Porque ela é advogada trabalhista E você fica vendo a coleção Não é bem assim Não é bem assim Eu tenho um estresse grande envolvido Agora indo desse prisma Para o canal Você Vê o que eu conheci Do seu canal Eu te conheço há pouco tempo Mas já fui lá Você fala Dessa realidade feminina E você acaba envolvendo Um pouco de moda também Mas de uma forma Engraçada Parece um stand-up Mais leve Parece um stand-up A gente tem o vídeo dela Já já a gente passa E por que transformar Porque você poderia ser Por tudo que você está me contando E contando para a galera Que está em casa Você poderia transformar O seu canal Num canal de dicas De beleza Como vestir Para o casamento De dia Focar na moda Para trazer todo O seu conhecimento Você tem toda essa bagagem Por que Engraçado Eu nunca me fiz essa pergunta Mas a verdade é assim Eu sempre fui essa pessoa Tipo A gente chegou aqui A gente não se conhecia pessoalmente Em dois minutos Já estava batendo papo Contando a minha vida Eu sempre fui uma pessoa desse jeito Essa coisa meio baiana Minha de falar muito De comunicar com todo mundo É sempre foi muito latente em mim E meu marido sempre falava Por que você não faz Ai você dava certo Para apresentar problema de televisão Faz vídeo Faz vídeo Eu falava Ai ele me acha engraçado Porque é obrigação dele Gente Você é casada Você é muito amigurada É aquela pessoa assim Que está falando sério Que já tem um ar Como É verdade Está tudo dando merda Está cagada E você está muito rindo Mas gente Eu sou dessa filosofia Está ruim Vamos rir Vamos rir Porque senão A pessoa vai deixar todo mundo para baixo E aí meu marido falava Você é engraçado Eu falava Rodrigo você tem a obrigação De me achar engraçado Você é casada comigo Então eu achava que era bem Na cabeça dele Mas assim Com o passar do tempo Eu vi que as pessoas falavam isso Ai Cami Por que você não faz Porque eu chegava no bairro E assim As pessoas eram Sabe aquela mesa de bar Que é todo mundo meio desconectado Um veio o Cami Namorado de outro Daí daqui a pouco Eu já estava perguntando Nem você de onde Menina Se a namorada é assim Ai meu também só vai te roupa de time Eu li Então assim Eu tinha essa coisa Aí eu comecei a fazer os vídeos E eu gosto de fazer Um tema mais leve Eu acho sinceramente Que moda e beleza É para ser leve É para ser divertido É para ser a ponta do dia Que você vai ficar Você está mal Passa um batonzão Vai ser prazeroso aquilo Entendeu Passa um batonzão Se joga Menina Hoje eu não estou me sentindo um corpo legal Bota um salto rosa Que está tudo lindo Eu acho que moda é para isso E as pessoas estão levando cada vez moda A muito sério Tipo Gente porque nada Está virando uma coisa mecânica Está Está virando uma obrigação Uma coisa muito pesada E também essa coisa de dizer Você não pode usar essa saia Porque você tem um quadril largo Gente eu odeio Odeio gente que fica passando regra Estereotipando Estereotipando Uma coisa Você dá uma dica Por exemplo Olha eu tenho um tom de pele Que combina melhor com tons quentes Tons frios Ok Eu escolho usar ou não Aquele produto Aquele tom Não que você está me indicando Eu acho excelente Uma dica Que você fala assim Uma dica do que vai ficar melhor Mas a pessoa escolhe o que ela quer O que eu não gosto da moda Que me incomoda É isso Do tipo assim Você não tem um estereótipo da Gisele Beach Oi Quem tem 5% da população Tipo Você não pode usar Sei lá Saia midi com tênis Porque você tem que ser muito alta Eu não acho isso Entendeu Então eu gosto de trazer uma coisa do louco Por isso que meus vídeos Eles tem um pouco Essa pegada de uma hora Tem um pouquinho de beleza Mas é um pouco da vida real Que eu sempre gostei de falar Do tipo Tem um vídeo que eu falo Ah 10 coisas de beleza São impossíveis de seguir Tem coisa que realmente não dá Não adianta você me falar assim Ai Camila Todos os dias religiosamente Você precisa beber 3 2 litros de água Não amiga Tem dia que eu não vou beber Tem dia que eu vou beber um chope Tem dia que eu vou beber uma Coca-Cola Entendi E o filtro solar Todos os dias você tem que fazer o filtro solar Até pra ficar em casa A gente fala Mas a gente não faz Na frente do computador Lavar o rosto Tipo Da maquiagem Meu Você chegou da balada Você não consegue nem tirar seu sapato É É o que eu falo 90% eu vou tirar minha maquiagem Mas assim Aqueles 10% minha filha Sabe assim Aquele 1% Sabe O Wesley safadão Aquele 1% Eu explica Aquele 1% É do dia sem maquiagem Então a vida é real A vida como ela é Tem coisas que a gente vai dar risada E tem porque vai facilitar a vida mesmo Sogra Quem não tem uma sogra mala Na sua vida Tem gente que teve sogras maravilhosas Sogras incríveis Tem gente Sogra mala Então eu já tive dos dois Graças a Deus A minha atual Sogrinha te amo É maravilhoso A minha atual né Lógico Manda beijo A tua manda beijo Desde que eu fosse né Mas assim É isso É do tipo falar Olha Tem aquela sogra Tem isso Tem aquilo Eu respondo essa pergunta Eu acho que é isso É tornar a vida um pouco mais leve É isso que eu tenho vontade de fazer A gente tá falando dos seus vídeos Vamos assistir um vídeo dela Que a gente separou Oi gente O tema do vídeo de hoje é Amiga Falciane Quem não teve Um dia vai ter Uma amiga Falciane Em algum momento da sua vida Vai passar por ela Aquela amiga Que na verdade Não é bem uma amiga Vamos começar com a definição do termo O que quer dizer Falciane? Quer dizer que aquela pessoa Finge que é sua amiga Ela tá no meio Das suas amigas brother Ela tá junto Com todo mundo ali Só que ela gente Tudo que sai da boca dela É pra te diminuir Ela é aquela amiga Que tá no meio Das suas outras amigas E ela nunca fala Alguma coisa agradável Se ela fala Perceba Gente Se move Parece que são coisas boas Mas na verdade Aquilo quer te atingir Mesmo que ela esteja falando Coisas legais Nunca é um elogio Tá todo mundo lá Conversando Ah você quer Amiga Seu cabelo tá lindo Alguém fala né A amiga mesmo fala Você fala Sério amiga Pô obrigada Eu não tava gostando Muito dele Aí ela fala assim Não Tá bem melhor Tipo Parece um elogio Porque né Você passou por umas fases De cabelo Que eu vou te contar Tipo assim Ela já mete a facada Entendeu? Nunca é um elogio Simplesmente para te deixar Lá pra cima Sempre vem um tcham Uma facadinha junto E isso quando não vem Ninguém disfarçado Com elogio na frente né Tem aquela possibilidade também Dela já meter Na faca Tudo que você fala Ela retruca Diminui ou contesta Isso gente Quando ela não conta Vantagem na sua cara Vou te falar Que uma vez Eu participei De um diálogo assim Nossa Mas eu tô com uma dona garganta É porque eu tenho um pólipo Sabe? Aí a pessoa Em questão Diz assim Não Você tem um pólipo? Eu tenho três Tipo até a doença Ela tem que ter mais que você Entendeu? E isso acontece também No meio das amigas Tá todo mundo falando Uma coisa Ela tem que ter mais Dela é mais bonito Dela é melhor Dela é mais fidoso Ela não tem ponta dupla Ela sempre tem que ter Ela tem que estar por cima No jogo Como você identifica Uma amiga falciane? É aquela pessoa Que você encontra Num lugar público E a pessoa Começa a se checar Pra ver se ela tá ótima Pega o reflexo da vitrina E fala Meu Deus do céu Ela começa a fazer assim Ela começa a catar as coisas Você tá conversando com ela Tudo bem? Ela tá assim Tudo ótimo menina Ela começa a se automaquiar Pra deixar ela Porque ela assim Ela não pode ficar por baixo Quer ver outra situação Que eu já passei? Encontrei com a pessoa A pessoa assim Ai menina Eu tô simplesinha assim É porque eu nem sabia Que eu vim aqui no shopping hoje Aí eu não Beleza Eu não tava nem ligando Que ela tava simplesinha Eu não tinha nem reparado Que ela tava simplesinha E a pessoa já tava assim Ai menina Isso aqui Você não sabe Isso aqui É porque Esse chanelzinho aqui Básico Ai é porque Eu só vim aqui no shopping Pegar um almoço de hoje Ela tem que justificar pra você Que aquele look ali É um look que ela considera básico Entendeu? Agora veja se eu tenho uma amiga pra isso Pra ficar Ai amiga Essa roupa aqui Tá ligando lá Porque a minha amiga usa Pelo amor de Deus Eu vou te dizer uma coisa gente Amiga que é amiga A gente vê descabelada A gente vê com os cabelos Tudo doido A gente vê com o creme na cara Você acha que eu tenho amiga pra ser bonita? Ou eu tenho amiga porque a menina é bonita? Tipo outro dia eu saí com uma amiga minha Cheguei no shopping Com o cabelo todo de doido Ela falou Amiga você tá com cara de doida Eu tava Mas você sabe que é real Você sabe que ela tava falando aquilo Não pra te diminuir Né? Tem que saber quando é a Falciane E quando não é só a sua amiga falando Tá tudo bem amiga? Você tá precisando do corretivo mais forte? Como lidar com uma amiga Falciane? A primeira coisa gente É o seguinte Não tente medir forças Com uma pessoa dessas Porque ela sempre vai te diminuir E você vai sair da situação que você tava Tipo tá todo mundo no barzinho Falando um monte de coisa engraçada Ela quer falar que ela tá ótima Ela quer te diminuir E você quer ficar falando Não, mas meu cabelo tá bom sim Tipo Não fique brigando com ela Porque você vai sair da situação Chateada Então a melhor coisa que você faz Minha filha Faz a egípcia Deixa ela falando sozinha Fica na sua Fica de boa Curte suas amigas de verdade Porque tem isso também gente Às vezes você não quer encontrar com essa pessoa Você fica pensando Pô, mas quem quer uma amiga assim? Ninguém Só que às vezes você tem que conviver com ela Porque o seu círculo de amizade Tem aquela pessoa que é meio esquisita Né? Então você vai encontrar com ela Aniversário de fulana Chega lá Ela tá Ah é batizado do filho de ciclana Ela tá Mas tudo bem Você só ó Bloqueia Faz uma massa assim ó Deixa o negócio ali Pá Põe na estante Ela fala um negócio Não me atinge Você é superior Entendeu? Ela fala assim Nossa seu cabelo tá meio estranho Você achou? Ai tomando essa cor Ai vira minha filha Sai, pega um drink Já conversa com o outro Você tem que ó Bloquear ela Outra dica importante Pra você sobreviver Quando tem uma amiga falsiane Te infernizando a vida É você saber que uma hora Isso vai passar Porque esse tipo de gente Eles encarnam com uma pessoa Depois ele encarna com outra Depois ele encarna com outra Então assim Uma hora você vai deixar de ser o foco dela Nem se preocupe A verdade é que a gente tem falsiane na vida da gente O tempo inteiro Em várias fases Veja só Quando você tá na escola O que ela quer ter melhor que o seu? Estojo Ela abre aquele estojão Minha filha Com todas as cores do Fabio Castel Ela fala assim A sua Você só tem um apontador? Tem quatro Um de ursinho Um de sereia Ela sempre tem um estojo mais rico que o seu Depois você vai pra faculdade A falsiane quer roubar seu boy Ela dá um jeito Ela nem quer ficar com o cara Mas você tá dando mole pro cara Ela vai lá Pega seu boy E por fim Quando você tá no ambiente de trabalho Ela é aquela pessoa que rouba a sua ideia na reunião Você tá pra falar um negócio Ela está de butuca A falsiane Ela não perde tempo Em vez dela pensar uma ideia boa pra ela Ela fica lá ó De butuca De antena ligada pra roubar a sua ideia Ela capta a minha filha Pega pra ela Rouba Joga como se fosse dela Já tive situação de tipo assim Tá num bebedouro em algum lugar Antes da reunião falando Nossa Tive uma ideia tão legal X, 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 x Isso, x, x Menina Ela tá de butuca A falsiane tá de butuca Ela ouve chegar na reunião Ela levanta antes de você E fala assim Tive uma ideia incrível Assim, assim, assim E você fica assim Ó Gente, ela roubou descaradamente Quando ela não te diminui Já vi também, viu gente Já vi Esse era um falseano Ele, um menino Diminuindo Após outras pessoas Pra poder se sobressair Porque ele era tão ruim Que ele precisava diminuir Começou a inventar história Dizer que as pessoas Faziam coisa ruim No plantão dela Menino Cada babado Resumo da ópera Não ligue pra falsiane Bloqueie Se proteja Se junte com suas amigas do coração E deixe ela lá de escanteio Se você tem uma amiga falsiane Deixa aqui nos comentários O que ela já fez com você Que eu quero saber, tá? E não se esqueça de curtir Compartilhar Que é muito importante pra mim Eu adoro quando vocês fazem isso Gente, me siga também Nas redes sociais Tem um monte de coisa Bombando lá no Snapchat Fui! A gente tava aqui assistindo o vídeo A gente já identificou Várias falsianes, né, Má? Nossa, eu queria colocar a imagem Pra vocês na tela Assim, plim, plim, plim Como identificar? Pá! É Como identificar? Se você desce aqui na rua Tá aqui E isso é muito legal Desse tipo de vídeo É que as pessoas Se identificam E compartilham, né? Acontece isso Muito E assim Elas marcam Tipo, elas marcam uma amiga Falando Ah, eu não vou nem citar o nome Porque assim As amigas não vão já sabem De quem tá falando É Tipo que anoteceu comigo Com a Madu aqui Nos bastidores Já rolou uma olhada Essa daí é tal pessoa Essa daí é Rulana falsiane Sobre o nome é falsiane É Mas acontece muito O último vídeo que eu fiz Foi sobre best friend no trabalho Então aquela amiga do peito Que você não precisa nem falar Quando você tá lá Você olha pra ela Ela já bate Já entendeu Já entendeu Acha a palavra Depois vocês druxam Você fala Hum, meu Deus Que só ideia da outra E aí Elas marcam muito Do tipo Olha, fulano é você É você minha BF do trabalho Então rola muita identificação É isso que eu gosto De fazer vídeo Que as pessoas Deem risada E elas tornem um pouco A vida mais leve Uma segunda E passa a enxergar aquela cena Aquela situação De uma maneira mais descontraída Né, também É, do tipo assim Não é um problema Problema, gente É saúde Problema É coisa séria na vida Entendeu Probleminha assim A gente leva na Naciota A gente dá risada É um pouco isso Esses dias Uma seguidora Falcou assim Nossa Eu achei que só eu Tinha problema com Sei lá Falciane Não amiga Todo mundo tem Fica tranquila Dá risada É mais comum Do que você imagina Tipo, celulite Uma amiga falciane Vestido que não fecha Todos vão ter Entendeu Gente, tem muita gente Que assiste a gente E que tem canal No YouTube também Eu acho que é Eu tenho interação Muito grande com essa galera E é até uma dica Quando você faz um vídeo Que as pessoas Possam interagir E marcar outras pessoas Pra que tenham Identificação também É muito bacana A divulgação é Que ele vai abranger Um público bem maior Então é legal Pensar num conteúdo assim É muito bacana A interação eu acho Que é a mais legal Do YouTube Das redes sociais Da internet Porque eu posso jogar A bola pra você Do tipo Qual é a sua Sei lá Tá falando de sogra Você já teve uma sogra Que você amou muito O relacionamento não deu certo Mas você continua amando a sogra Então chamar Isso é uma dica muito legal E eu acho que funciona muito Você chamar a pessoa É uma troca E você como Pessoa que Produtora de conteúdo Você tem que responder Essas pessoas Também não adianta Você chamar ela Pra conversar E largar ela falando sozinha Você tem que dar um respaldo Mesmo que seja difícil Uma hora você tem que parar Aí responder Ah fulana Verdade Sei lá Algumas pessoas perguntam Ai quanto tempo você ficou noiva Sei lá Vai lá e responde Ah vou responder todo mundo no snap Quase lá E é legal também Porque você troca em outro lugar Mas assim O que eu vejo Às vezes acontecer Principalmente quando a pessoa Fica tão estourada É a pessoa não responde mais E continua pedindo Pro pessoal comentar Ai me conta aí Qual foi o produto Que você mais gostou E nem lê E quando responde Responde das pessoas Assim às vezes Eu realmente não consigo Responder todo mundo Enfim E aí a gente vai indo Tem dia que você responde E vai fazendo aquela troca Uma hora você acaba Respondendo aquela pessoa Mas tem gente Que tem muito seguidor Eu tenho amigas Que fazem isso Na realidade E pessoas que eu não conheço Pessoalmente Mas conheço como profissional Que só responde O comentário negativo Então a pessoa se importa Mais com o comentário Com o hater Do que com o hater E assim A Sandra está lá todo dia Ela te apoia Ela custa suas fotos Não é pra ela Que a gente tem que responder Mas assim A gente é humano Gente A gente também fica atingindo Com o comentário negativo Com certeza Mas eu falo Pô, sacanagem A pessoa foi lá Perguntou Ai onde você comprou Essa jaqueta Ai você está linda Ai não sei o que Aí vem o outro lá E fala assim Ô sou gorda Quatro olhos E me chamaram ontem Ai não Eu falei opa Epa Qual o problema O que você tem a ver Com o meu problema de olho Que eu não enxergo direito Os óculos mesmo E aí Então assim Você acaba atingindo Pessoas que não valem a pena É né E talvez aquela pessoa Dela é tão negativa Que ela não está a fim de diálogo Ela só quer destilar o menino dela E já aconteceu com vocês Comigo aconteceu uma vez Uma menina bem novinha Assim Foi lá e comentou Ai eu odiei Alguma coisa assim Ai eu respondi assim Eu tento responder todo mundo Mas por incrível que pareça Não recebo muitos negativos Assim Senão eu responderia também Eu respondi alguma coisa assim Ah você tem a opção de não fazer Que era ensinando a fazer uma coisa Ela ficou horrível Falei Ah fica à vontade Você tem a opção de não fazer Passou um segundo Que eu respondi isso Eu respondi educadamente Mas dando aquela cutucada né Passou um minuto Ela foi no meu outro vídeo E comentou Ai eu amei Não sei o que A pessoa só queria atenção Entendeu Porque eles acham isso Que chama as vezes mais atenção Você falar É tentar atingir a pessoa De alguma forma negativa Do que comentar normal Uma vez uma menina falou pra mim Ela foi comentando em vários vídeos Eu não tinha visto o comentário dela Comentário em redes sociais Não tinha visto Mas eu não sabia nem o que era a menina Não tinha visto nenhum comentário dela Aí aparecia um comentário Que me chamou atenção Que era um comentário negativo Aí eu fui e respondi Ah fica à vontade Pra comentar nos outros vídeos também Aqui é um espaço super democrático né Enfim Se não gostou com a ciência Mas valeu Educadamente né Assim Super na boa Aí a menina Só assim pra você me responder né Queria chamar atenção né Falei mano Então Não me ama assim não Tem um problema da carência Se for pra amar assim Esse tipo de amor É toda de boa Tem uma coisa da carência eu acho né As pessoas estão muito carentes Elas querem retorno E isso que eu falei É complicado Porque tem gente que tem um volume tão grande De acesso de comentário Que realmente não dá pra ter A atenção que você dá E o próprio Youtube Ele é um pouco desorganizado Nessa questão dos comentários Ele é muito desorganizado Por exemplo No Instagram Você consegue ver uma sequência ali Mesmo que a pessoa comentar Uma foto sua de 1910 Aparece Então você consegue Claro Quando é muito Não dá pra controlar tudo Mas você consegue Acompanhar O Youtube é muito bagunçado Às vezes a pessoa comenta um vídeo seu Super antigo E você só vê sem querer Porque um dia você foi ver aquele vídeo E você fala Nossa eu nem vi que tinha esse comentário Então muitas vezes Não é nossa culpa né É que o Youtube Ele não mostra organizadamente E o Instagram também tem um limite Então é E vai sumindo os de baixo E aí eu só vejo das últimas fotos Então se comentaram uma outra foto Mas a pergunta de toda essa volta que eu dei Era pra saber Você tem hater? Se você tem como você lida As falcianes Começaram a mim Vamos lá Gente Graças a meu pai Meu bom Deus Eu tenho pouca hater Eu tenho uma proporção de like pra dislike Muito Eu tenho uma média de 700 pra 1 700 like pra 1 dislike Mas é natural que assim Conforme a gente vai crescendo Eu sinto que isso vai tendo hater Porque a pessoa É o que eu comentei Às vezes a pessoa não quer Ela não quer trocar diálogo Ela não quer falar com você Ela só quer Deixa lá o veneno Ela só quer te odiar Ela só quer te odiar Ela gostou de alguma coisa Que você tem Ela não tem Ela acha que sua vida é fácil Ela acha que do dia que a gente Estava conversando também Nessa coisa de Ela acha que da noite pro dia Eu fiz um canal E daí bombei E aí ganha um monte de presente Não é assim Então tem uma coisa Meio de falta de diálogo Eu tenho pouca Mas as que eu tenho Eu sinceramente Eu tento fazer isso Ou respondendo caramente Que às vezes até desmonta a pessoa É Eu percebo isso Desmonta a pessoa A pessoa tá esperando Que você vai xingar também Não Quando eu falo aqui É um espaço super democrático A pessoa fica até Seu pedra graça Eu acho que a pessoa É muito democrático É É tão desacostumada com isso Ela só quer encher o saco Ou eu não respondo Eu tenho dois tipos de comportamento Uma vez eu recebi Recentemente Eu recebi assim Ai por que você faz tanta careta Eu vou falar pra ela Ela não tá perguntando Ela só quer dizer Que eu faço muita careta Exatamente Miga eu nasci assim Eu faço careta pra tudo Pra coisa boa Pra coisa ruim Então eu não vou ficar justificando pra ela Eu dou tipo Olha eu faço careta mesmo Desculpa vou diminuir Eu não respondo Agora tem coisas Que você vê que a pessoa Ficou incomodada com alguma coisa Um exemplo Quanto Nenhum dos meus vídeos Dá polêmica assim né Tem um só Que dá polêmica Não sei se vocês já ouviram Eu falar em Marie Kondo Marie Kondo é uma japonesa Que ela criou um método De organização De organização né Quando eu tava na Abril Eu fiz um trabalho grande De Marie Kondo Eu fiz vários vídeos Com o pessoal da editora E eu enchi o saco Daquela Marie Kondo Mas não tanto Porque sabe quando você faz Tanto negócio Você pega a raiva E eu fui ler o livro E eu não gostei do método dela Foi um método que eu sim Eu não achei prático Pra minha vida A gente tem que lembrar isso gente Você ensina a passar um batom vermelho Você não gostou Você não gostou pra sua vida Eu pra mim Achei que o batom tá bom Em vez de te organizar Te desorganizou Exatamente Então eu não curti Aí eu fiz um vídeo E o pessoal idolatra ela Idolatra ela Tem isso E eu nem sabia Que o povo idolatrava ela Ela sabia Aí eu fiz um vídeo É que nem mexer com o dia Assim biba É Tipo assim Cutuque a onça Para a conta Aí eu fiz um vídeo Que se chama Por que Marie Kondo Não funciona para mim Gente É uma pergunta E outra Tá falando já especificamente Que é pra você Tipo Ainda eu falei por que Expliquei o método Muitas das meninas Que assistem meus vídeos Falaram Nossa que engraçado Não li o vídeo Mas a ideia é fazer as pessoas Rirem gente Você acha que esse vídeo Que passou aí da Faustina É pra você escrever Na palma da Não É pra você ir lá E marcar a própria Faustina É Não é É pra você dar risada Descontraída Às vezes você pegou trânsito Brigou com o marido Tá com o chefe chato No trabalho Isso é legal do YouTube As pessoas entrarem lá Aqueles 5 minutinhos do dia 10 minutinhos Pra dar uma relaxada Dar uma relaxada Descontraída Eu acho que isso que é importante Aí o que aconteceu Vai muita gente lá Criticar esse vídeo Você não entendeu A grande Marie Kondo Essas pessoas Eu vou te gravar Aí essas pessoas Eu respondo assim Olha Eu de fato O método não funciona para mim Imagino que funciona pra você Meu vídeo de humor Então a pessoa se desmonta Porque eu falo Na hora que eu falo Meu vídeo de humor É pra dar risada Não é sério A pessoa Algumas são muito educadas E respondem de volta De fato Beleza E outras ficam muito chateadas E continuam a conversa E vão desenvolver É isso que a gente está falando Não vou perder mais tempo Com a pessoa que está lá Para criticar Eu prefiro vir Para responder uma menina Que fala assim Ai, mas eu fiz uma Sobre feira de roupa Que você até gostou do tema Do tipo Ai, comprar uma feira de roupa Não, não, não E eu compro feira de roupa mesmo Eu acho que quem só compra roupa cara É fácil ficar bem vestida Comprar roupa cara É, minha filha Você ter dinheiro Com o negócio Você mostra estilo E você ir lá na feira Comprar coisa Então eu fiz uma brincadeira E as meninas falaram Ai, onde eu acho Uma feira de roupas aqui em Salvador Onde eu acho aqui em São Paulo Eu parei para responder elas Porque é uma pessoa Que está interessada No tema que eu estou falando E ela quer uma resposta Ela não está fazendo Uma pergunta retórica ali Que é só para te dar uma cutucada É, então assim Meu conselho é Gente Sabe a música da Taylor Swift Tipo assim Quem te odeia Haters gonna hate Então assim Quem é chato Vai ficar te odiando Porque hoje ela vai fazer isso com você Mas ela vai fazer com a preta ajuda Depois ela vai fazer com a Angélica É o jeito dela Sabe? É melhor deixar ela lá E muda, né? Vai mudando São fases Cada hora é um Mas é chato Realmente é muito chato É muito É só o trabalho Eu também sei Sentar e conversar com ela Porque ela é muito fã É muito Só que assim Ela põe defeito em tudo que eu faço Mas é porque eu acho Que ela quer que eu seja tão perfeita Ela põe tanto defeito E no final fala Te amo É Eu estou pensando seriamente Em falar assim Amiga, passa o telefone aqui Que eu vou dar uma ligadinha Mas você será Mas às vezes é melhor Às vezes dá uma desmontada Para a pessoa comer Manda um inbox lá E fala Olha, querida É o seguinte Me conta Porque assim Desculpa te desapontar Mas eu não sou perfeita Sou desse jeito Vou errar Falaram Não, você tem que ser maquiagem Estou cagada Mas é tudo É tudo Tudo ela acaba colocando Mas eu acho que ela deve ter Essa expectativa Pessoal também E deve estar Ficando projetando Mas assim É difícil porque Querendo ou não É um aval que a gente tem Do nosso trabalho E a gente se dedica àquilo E a gente fica esperando Aquele feedback, né? E assim O feedback que é para melhorar Realmente Outro dia eu reparei que eu estava fazendo Snap muito alto Porque eu sou muito empolgada Então, gente, bom dia Às vezes a pessoa com a bolha Eu estou gritando no pé do ouvido É, eu sou a senha da merda Não lhe pô nem a ramela Mas não está gritando, né? Aí fala da menina Ai, manda desce na cama Aí eu falei Gente, será que eu estou gritando muito? Daí eu mandei Eu falei Meninas, eu estou gritando muito? Aí elas tirem Olha, não querendo te ofender Mas você está Eu falei Então, tá bom Então vou dar uma diminuição Mas é Mas é Eu de jeito, né? Porque eu também sou assim Eu falo alto, assim Naturalmente Se eu perceber Eu estou gritando lá No ouvido das pessoas Mas esse tipo de comentário É bem-vindo Fala um pouquinho mais baixo A pessoa não está querendo Te cutucar Te diminuir Não, ela está te dando um toque Né? Eu também acho Esses são bem-vindos Verdade Mas a gente vai levando A gente vai levando Vai aprendendo a lidar Né? Sim, sabe? Tipo de um palco Olha, mulherada Bora lá Que levanta a mão E que não fascione na vida Eu sinto isso Eu não sei Eu acho que Qual que é disso Vai voltar aqui pra falar Gente, ó Sobre o show Vai ser no teatro tal Na nova É verdade Eu acho que pra fazer vídeos Assim Com esse lado da comédia Nem que não seja assim Uma piada Mas com esse lado Mais assim Descontraído Pra descontrair Até assuntos sérios Você tem que ter Esse time É Não dá pra forçar Tem que vir de você Tem que ser uma coisa natural É O lado ruim É que às vezes Eu já li algumas pessoas Que são humoristas Falando um pouco isso O lado ruim É que as pessoas acham Que você tem que estar Sempre feliz O tempo inteiro E a sua vida pessoal Tem dias Tem dias que você brigou Com o marido Tem dias As pessoas tem que acertar Um pouco isso E tem outra coisa Também que assim Eu tenho muito mais Facilidade de improviso Tipo assim A gente senta aqui Vai bater um papo Você joga, eu converso Do que se eu tiver Que decorar alguma coisa Se falar pra mim assim Menina Olha Eu faço meu roteiro do vídeo Eu mudo o roteiro No meu vídeo Eu nem faço o roteiro Porque eu mudaria tudo Né Tipo Eu odeio Eu sou igual você nisso Eu gosto do ao vivo Eu gosto do ao vivo Do bate-papo na hora Porque se eu fizer um roteiro Pra gravar um vídeo Eu vou mudar ele inteiro Vai chegar no fim Eu vou falar É onde eu tô Nada É onde eu tô Então eu topifico Porque eu acho que assim Isso é uma coisa legal Pra quem tem canal também As vezes a gente quer falar Só que aí a gente vai falando Vai falando Vai falando Se perde Se perde O vídeo fica muito longo Porque tempo é uma coisa Importante também no YouTube Então eu tenho essa coisa De topificar Eu coloco lá Vou começar falando isso Uma hora eu vou setar isso Depois eu vou pra isso Gente, nem isso Exato Eu nem tô Mas é que a minha sorte Que os meus vídeos São tipo de uma hora E as meninas Gostam Eu já vi que seus vídeos São longos Então aí eu vou Agora se eu tivesse Que fazer um vídeo Em cinco minutos O meu caso O meu fica com 40 E eu edito Pra ele virar assim Pensa Nossa Eu editando vídeos Sempre acontece assim Eu fico Meu por que que eu falo isso Pra que que eu falo isso Mas por que que eu falo tanto Sério Porque dá mais trabalho Pra mim mesma É que na hora a gente se empolga A gente quer conversar Que eu falar Então acho que Isso faz parte também Da pessoa que é comunicativa É verdade Cara, se deixasse Eu ficava aqui conversando Com você até o ano que vem Porque super me identifiquei Com você Adorei É uma pessoa que tem assim Um papo leve Assim que a gente vai indo Quando vai ver Já acabou Que é o que sempre acontece aqui Com o nosso horário Nós acabamos já Com o horário do programa Mas eu queria que você deixasse O seu canal No YouTube Suas redes sociais Pra pessoa te seguir Dar um pouquinho de risada com você Seguinte, gente Meu canal se chama Camila Gaio Que é G-A-I-O Gaio Com o O no final É com o, né? Camila Gaio TV Põe o TVzinho lá que sai No Instagram Eu tô como Camila Underline Gaio E Snapchat também Camila Underline Gaio E Snapchat também Gente, eu fico no site Eu sou louca Eu adoro Fico lá Todo dia Mostrando um monte de maluquice Então Então pronta É só te seguir Pra dar umas risadas Exato Enquanto você for lançar Seu show de estendado Você vem aqui Né, Mar? Deixa o seu O seu nem preciso falar Cativa Cativa É lógico A gente quer VIP A gente quer ficar lá Maravilha Pra você Me dá Pra rir de velho Pra rir de velho Gente, vocês são maravilhosas Obrigada Que bom que você gostou E quando quiser voltar Tá super convidada Quiser aqui fazer Falar de algum tema Específico ao vivo A gente combina Tá ótimo Já que você não gosta de volteiro Né, Mar? Super obrigada Vai que vai, né? E é isso aí Daqui 15 dias Você tá de volta Né, Mar? Isso aí, gente Mandem as sugestões De quem vocês querem ver Aqui sentado com a gente No Vida de Blogueira E é isso aí Muito obrigada Pra quem acompanhou a gente No programa de hoje E semana que vem A gente tá de volta